É lar dança de um jeito que eu não tô aguentando É lar dança de um jeito que tá me instigando Eu vou por basti tu sentando Fico por basti tu sentando Eu vou por basti tu sentando Fico por basti tu sentando Desse jeito tá gostoso, menina, eu tô gostando Então para na posição, Léo MG tá chegando Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Aqui no baile funk bota elas pra sentar Aqui no baile funk bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Vai, vai, vai Ela ardança de um jeito que eu não tô aguentando Ela ardança de um jeito que tá me instigando Eu vou por baixo e tô sentando Fico por baixo e tô sentando Eu vou por baixo e tô sentando Fico por baixo e tô sentando Desse jeito tá gostoso, menina, eu tô gostando Então para na posição, Léo MG tá chegando Bota, bota, bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Aqui no baile funk, bota elas pra sentar Aqui é um baile funk, bota elas pra sentar Vá, 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 vá Vá, 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 vá